Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias do Corinthians. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Vamos às notícias. Goleiro do Corinthians Cássio recebe ameaças de morte e vai à delegacia. O ícone do Corinthians Cássio recebeu ameaças de morte na quinta-feira, supostamente feitas por um torcedor, e foi até a delegacia para registrar boletim de ocorrência. O clube negou os ataques em um comunicado oficial e disse que também chamou a polícia. As ameaças foram repassadas ao goleiro por meio do personal trainer de sua esposa. Elas foram feitas pelo Instagram a partir de um perfil chamado Cifrão e Caçador. Naquela noite, o atleta apareceu e disse que não aceitava a ameaça e disse que buscava justiça. Áudio e fotos foram enviados para a equipe, que imediatamente alertou os clientes, e Cássio, portanto, sobre as ameaças. Em uma das imagens, um revólver e balas aparecem na parte superior da camisa do Corinthians. Ou esse vagabundo pede para sair, ou a coisa vai ficar mais embaixo. Pode mostrar, pode mostrar essa porra. Esse é o recado que nós, tá dando diz o autor das ameaças em um dos áudios. Nos áudios, há diversos xingamentos ao jogador e à sua esposa. O autor das ameaças diz que vai encontrar os dois caso o goleiro não peça para sair do Corinthians. É questão de tempo. Não sei o que a gente vai fazer, matar eu não sei, mas vamos achar e esculachar. E pode dizer que estamos fechados com o português, o técnico Vitor Pereira, entendeu. Não com o vagabundo paneleiro. O recado vale para todos diz o autor das ameaças. Assim que tomou o conhecimento das ameaças, Cássio partiu para uma delegacia. Segundo sua esposa, o goleiro está arrasado. Outro citado nos áudios é o zagueiro Gil. O recado vale para todos, você entendeu, filhão. Pode repassar que do Gil nós está quase encontrando, o do Gil está quase no pente. Tá bom, filhão. Relaxa. Mas o principal é desse vagabundo aí do Cássio, tá bom. Então fique em paz, nada contra você, contra a sua pessoa, mas a caminhada é essa. Nós é tudo pelo Corinthians, diz o autor das ameaças em outro trecho. Assustada, a esposa de Cássio excluiu sua conta no Instagram. No áudio, há vários insultos ao jogador e sua esposa. O autor da ameaça disse que encontraria os dois homens se o goleiro não pedisse para sair do Corinthians. Em nota, o Corinthians disse, O Corinthians Sports Clube Paulista repudia veementemente as ameaças de morte e os atos de violência contra o goleiro Cássio e sua família por meio de mensagens enviadas pelas redes sociais. A exigência pacífica dos times por resultados faz parte da cultura do futebol, mas quando a vida de alguém está em risco, protestar vira crime e não pode ficar impune. O clube acionou a polícia de crimes de intolerância da campanha de repressão, DRAD e outros departamentos para tomar todas as medidas cabíveis para manter todos os atletas seguros. Tal atitude é lamentável. Isso é crime e deve ser punido. Manhã de protesto pela manhã, os torcedores do clube organizado viajaram para o CT Joaquim Grava, onde o time treinou para sua estreia no Brasil. No domingo, o Timão encara o Botafogo fora de casa. A equipe era composta por 14 homens e foram autorizados a entrar no local. Eles conversaram com alguns dos jogadores mais experientes do elenco, Cássio, Fagner, Willian, Gil, Fábio Santos e Paulinho, e fizeram cobranças. Os torcedores também conversaram com o técnico Vito Pereira, o presidente do Lio Monteiro Alves e os diretores responsáveis pelo futebol Roberto de Andrade e Alessandro. Neste bate-papo, expresse apoio ao treinador. Em nota divulgada nesta quinta nas redes sociais, a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, protestou contra os jogadores da equipe e manifestou apoio ao técnico Vito Pereira. A uniformizada pediu raça e criticou nominalmente alguns atletas, como Cássio, Gil, Fábio Santos, Paulinho e Jô. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o e-book como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo! E aí Obrigado.